MÚSICA Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Este é o Vatican Media, que passa a transmitir diretamente da Basílica Vaticana a celebração eucarística presidida pelo Santo Padre, o Papa Francisco, no sexto aniversário de sua visita à Ilha Italiana de Lampedusa. Uma saudação às emissoras que estão sintonizadas com a Rádio Vaticano Vatican Media, no Brasil, em Portugal, no continente africano e também em Timor-Leste. Sejam bem-vindos a esta transmissão. Com vocês, Bianca Fracalviere. In nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz seja com vocês. E com o seu Espírito. Amém. 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 E eleição, eleição, eleição. Amém. 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 Ele te liberará Do caçador e do seu laço Ele te livra Ele te salva da palavra que destrói Com suas asas haverá de protegerte Com seu escudo e suas armas Defenderte Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente Porque a mim se confiou Hei de livrá-lo e protegê-lo Pois meu nome ele conhece Ao invocar-me hei de ouvi-lo e atendê-lo E a seu lado eu estarei em suas dores Nell'angoscia eu sarou com Lui Mio Dio in te Mio Dio in te confio Aleluia, aleluia, aleluia Canterou sempre a tua glória Aleluia, aleluia, aleluia Loterou e o nome é Santo Jesus Cristo, Salvador, destruiu o mal e a morte Fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Canterou sempre a tua glória Aleluia, aleluia, aleluia Loterou o teu nome é Santo Aleluia, aleluia, aleluia O coral que ouvimos se chama Hope O Evangelho é de Mateus Enquanto Jesus estava falando Um chefe aproximou-se Inclinou-se profundamente diante dele e disse Minha filha acaba de morrer Mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá Jesus levantou-se e o seguiu Junto com seus discípulos Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos Veio por trás dele e tocou a barra do seu manto Ela pensava consigo Se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada Jesus voltou-se e ao vê-la disse Coragem, filha, a tua fé te salvou E a mulher ficou curada A partir daquele instante Chegando à casa do chefe Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo E começaram a caçoar dele Quando a multidão foi afastada Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou Essa notícia espalhou-se por toda aquela região Parola do Senhor Glória a Deus, Cristo Vamos então ouvir a humilha do Papa Francisco Hoje recordamos, rezamos pelos refugiados, pelos migrantes Pelos exilados Para recordar os seis anos da visita do Papa Francisco A ilha de Lampedusa A sua primeira visita como Papa Hoje a palavra de Deus nos fala de salvação e libertação Salvação Durante a sua viagem de Bersabé para Haram Jacob decide parar e descansar num lugar solitário E em sonho vê uma escada Cujo pé assenta na terra E o topo toca o céu A escada pela qual sobem e descem os anjos de Deus Representa a ligação entre o divino e o humano Que se realiza historicamente na encarnação de Cristo Amorosa oferta de revelação e salvação por parte do Pai A escada é a alegoria da iniciativa divina que antecede todo e qualquer movimento humano É a antítese da torre de Babel Construída pelos homens que queriam com as suas forças chegar ao céu para se tornarem deuses Neste caso, ao contrário, é Deus que desce É o Senhor que se revela É Deus que salva E o Emmanuel, o Deus conosco Realiza a promessa de pertença mútua entre o Senhor e a humanidade No sinal de um amor encarnado e misericordioso que dá vida em abundância A vista desta revelação, Jacob realiza um ato de entrega ao Senhor Que se traduz no compromisso de reconhecimento e adoração Que marca um momento essencial na história da salvação Pede ao Senhor que o proteja ao longo do caminho difícil que está para fazer E diz O Senhor será o meu Deus Dando eco às palavras do patriarca, repetimos no salmo Meu Deus, em vós confio Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Escudo e couraça Âncora nos momentos de prova O Senhor é abrigo para os fiéis que o invocam na tribulação Aliás, é precisamente nestes momentos que a nossa oração se torna mais pura Quando nos damos conta de que as certezas oferecidas pelo mundo pouco valem E nada mais nos resta senão Deus Só Deus abre de par em par o céu A quem vive na terra Só Deus salva E esta entrega total e extrema é precisamente o elemento comum entre o chefe da sinagoga e a mulher hemorrucisa do evangelho São episódios de libertação Ambos se aproximam de Jesus para obter dele o que mais ninguém lhes pode dar Libertação da doença e da morte De um lado, temos a filha de uma das autoridades da cidade E de outro, uma mulher atribulada por uma doença que faz dela uma excluída, uma marginalizada, uma pessoa impura Mas Jesus não faz distinções A libertação é concedida generosamente em ambos os casos A necessidade coloca ambas, a mulher e a menina, entre os últimos Que devemos amar e levantar Jesus revela aos seus discípulos a necessidade de uma opção preferencial pelos últimos Que hão de ocupar o primeiro lugar no exercício da caridade São tantas as pobrezas de hoje Como escreveu São João Paulo II Pobres, nas várias acepções da pobreza São os oprimidos, os marginalizados, os idosos, os doentes, as crianças Todos aqueles que são considerados e tratados como últimos na sociedade Neste sexto aniversário da visita à Lampedusa Penso nos últimos Que diariamente clamam ao Senhor Pedindo para ser libertados dos males que os afligem São os últimos enganados e abandonados a morrer no deserto São os últimos torturados, abusados e violentados nos campos de detenção São os últimos que desafiam as ondas de um mar impiedoso São os últimos deixados em acampamentos de acolhimento Demasiado longo para ser chamado de temporário Estes são apenas alguns dos últimos que Jesus nos pede para amar e levantar Infelizmente, as periferias existenciais das nossas cidades Estão densamente povoadas de pessoas que foram descartadas Marginalizadas, oprimidas, discriminadas, abusadas Exploradas, abandonadas De pessoas pobres e sofredoras No espírito das bem-aventuranças Somos chamados a acudir misericordiosamente às suas aflições Saciar a sua fome e sede de justiça Fazer-lhes sentir a solícita paternidade de Deus Mostrar-lhes o caminho para o reino dos céus São pessoas Não se trata apenas de questões sociais ou migratórias Não se trata apenas de migrantes No duplo sentido de que os migrantes são, antes de mais nada, pessoas humanas E que hoje são um símbolo de todos os descartados da sociedade globalizada Retorna espontaneamente à mente a imagem da escada de Jacob Em Jesus Cristo está assegurada e é acessível a todos a ligação entre a terra e o céu Mas subir os degraus dessa escada requer empenho, esforço e graça Os mais frágeis e vulneráveis devem ser ajudados Aprasme pensar que poderíamos ser nós, aqueles anjos que sobem e descem Pegando ao colo os pequenos, os coxos, os doentes, os excluídos Os últimos que, caso contrário, ficariam para trás E veriam apenas as misérias da terra Sem vim eslumbrar já, desde agora, algum clarão do céu Trata-se, irmãos e irmãs, de uma grande responsabilidade Da qual ninguém pode se eximir Se quiser levar a cabo a missão de salvação e libertação Na qual fomos chamados a colaborar pelo próprio Senhor Sei que muitos de vós, chegados apenas há alguns meses Já estão ajudando os irmãos e irmãs que chegaram depois Quero agradecer-lhes por este estupendo sinal de humanidade, gratidão e solidariedade Segue agora uma pausa de silêncio para refletirmos sobre essas palavras do Papa Francisco Nesta humilha em que ele recorda, então, os seis anos de sua visita à Lampedusa Como podemos ver pelas imagens, esta missa Participa desta missa, um pequeno grupo de fiéis Fieis convidados pelo dicastério para o desenvolvimento humano integral São cerca de 250 pessoas E entre elas, há migrantes e refugiados O Papa, então, nos pede que sejamos os anjos Que sobem e descem a escada Para acolher, proteger os migrantes Este que é um dos principais temas do magistério do Papa Francisco Justamente a migração E aí E aí E aí E aí E aí E aí Todos os dias da nossa vida é uma ocasião de graça, colocada em nossas mãos para fazer o bem e construir o reino de Deus. Senhor Jesus, abençoe a Tua Igreja e manda o Teu Espírito para que seja para todos e em todos um lugar seguro e aberto. Senhor Jesus, abençoe o Teu servo Papa Francisco para que tenha sempre a força e a alegria de ser pastor e profeta a favor das vítimas da cultura do descarte. Senhor Jesus, abençoe os socorredores no mar Mediterrâneo e faz crescer em cada um de nós a coragem da verdade e o respeito por cada vida humana. Senhor Jesus, abençoe as pessoas que foram socorridas nesses últimos anos e guias para que sejam acolhidas por todos nós com amor, como um dom recebido por Ti. Que a palavra que ouvimos frutifique na nossa vida e purifique o nosso coração para dar glórias a Ti, Senhor Jesus. As oferendas, então, são levadas para o sacrifício. Recordamos que estamos ouvindo o coral Roupe, que tem sede em Turim. São cerca de 300 pessoas que fazem concertos na Itália e também no exterior. Recordamos que estamos rezando pelos migrantes, pelos refugiados, pelos exilados, para recordar os seis anos da visita do Papa Francisco à ilha de Lampedusa. Era o dia 8 de julho de 2013, quando o Papa, então, foi até aquela ilha no sul da Itália. Naquele momento eram inúmeros os desembarques, quase diários, até uma tragédia ocorrida alguns meses depois, em outubro, em que centenas de pessoas morreram. Também no ano passado, o Papa Francisco celebrou esta mesma missa, que marcava, então, os cinco anos de sua visita. Naquele momento eram em que centenas de pessoas morreram. Naquele momento eram em que centenas de pessoas morreram. Aquele momento eram em que centenas de pessoas morreram. Aquele momento eram em que centenas de pessoas morreram. Amado bem. Pregate, fratelli, porque o meu vosso sacrifício seja agradado a Dio, Padre Onipotente. Senhor, que seja valido amanhã em seu sacrifício. A lua é a glória do seu nome e a vida nossa em toda a sua Santa Chiesa. O Dio, que hai voluto que o teu Filho donasse a vida para radunar a humanidade dispersa, acolha a nossa oferta e, por este sacrifício eucarístico, segno de unidade e de paz, fa que todos os homens se reconheçam fratelli. Per Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, que seja con você. E com o teu Espírito. Em alto nos nossos cuores. Amém. Prendiamo grazie al Signore, nosso Dio. Prendiamo grazie al Signore, il nosso Dio. É veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo Padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato tuo Figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi per redimerci dal peccato e dalla morte. E hai donato il tuo Spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo che ha come fine il tuo Regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 che il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la guerra sono pieni dell'acqua gloria. Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna! Hosanna nell'alto dei cieli, Hosanna! Gesù e la guerra Benedetto colui, colui che viene, colui che viene, colui che viene, nel nome del Signore. Hosanna nell'alto dei cieli, Osana, osana, no ardo dos céus, osana, osana. Osana, osana, no ardo dos céus, osana, no ardo dos céus, osana, no ardo dos céus. Osana, osana, no ardo dos céus, osana, no ardo dos céus, osana, no ardo dos céus. Osana, osana, no ardo dos céus, osana, no ardo dos céus, osana, no ardo dos céus. Osana, osana, no ardo dos céus, osana, no ardo dos céus. Osana, osana, no ardo dos céus. 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 misericordia. Dona-ci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e Suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo Ti furono graditi. E in Gesù Cristo Tuo Figlio canteremo la Tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a Te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, un'onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amén. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire a te, Dio Padre Onnipotente, Amém. Amém. Liberati, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nella testa che si compie la beata speranza, e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Con il tuo regno, con la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E donare l'unità e pace secondo la Tua volontà, perché viverei nei secoli dei secoli. Amém. Pazza del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Con fili del Dio della pace, scappiatevi un gesto di comunione fraterna. A paz, a paz, a você que nos acompanha através das redes sociais, do Facebook, do Youtube, através do nosso portal Vatican News, através da rádio, da televisão. A paz para todos nós. 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 O Senhor, não sou degno de participar da Tua Mesa, mas fiz soltanto uma palavra e eu estarão salvada. A paz para todos nós. 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 Amém. 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 Ontem mesmo o pontífice após a oração Mariana do Angelus recordou o ataque na última terça-feira que matou pelo menos 40 pessoas e deixou outras 80 feridas no centro de detenção na Líbia, no centro de detenção para migrantes. E disse que a comunidade internacional não pode tolerar fatos assim tão graves. Rezo pelas vítimas. O Deus da paz acolha os falecidos juntos de si e ampare os feridos. Desejo que sejam organizados em modo amplo e coordenados corredores humanitários para os migrantes mais necessitados. Recordamos o Papa Esteve em Lampedusa seis anos atrás e desde então este tema continua sendo um tema crucial da política não só italiana, mas também europeia, em vários outros países, também na fronteira. Recordamos entre México e Estados Unidos, um tema cada vez mais latente e do qual a política não pode se eximir. O Papa Francisco há muito insiste nesta questão, inclusive deu quatro verbos que possam ser trabalhados com os migrantes, que é o acolher, promover, integrar e proteger. Essas são as propostas do Papa Francisco quando o assunto é migração. Seguindo sempre o Evangelho, ou seja, de acolhida aos migrantes. Fui estrangeiro e me acolhestes. E de fato, em sua humilha, o Papa falou que pensa nos últimos que diariamente clamam ao Senhor, pedindo para serem libertados dos males que os afligem. São os últimos enganados e abandonados a morrer no deserto. São os últimos torturados, abusados e violentados nos campos de detenção. São os últimos que desafiam as ondas de um mar impiedoso. São os últimos deixados em acampamentos de acolhimento. Estes são apenas alguns dos últimos que Jesus nos pede para amar e levantar. Os mais frágeis e vulneráveis, disse ainda o Papa, devem ser ajudados. E nós poderíamos ser aqueles anjos que sobem e descem, pegando ao colo os pequenos. Últimos que, do contrário, ficariam para trás e veriam apenas as misérias da terra, sem vislumbrar, já desde agora, algum clarão do céu. Foi marcante também a humilha que o Papa proferiu lá em Lampedusa, exatamente seis anos atrás, uma humilha sempre atual em que ele pergunta Se nós choramos pelos nossos irmãos que morrem no mar, quem chorou pela morte desses irmãos e irmãs? Quem chorou por essas pessoas que vêm de barco? Pelas mães jovens que traziam seus filhos? Somos uma sociedade que esqueceu a experiência de chorar, de padecer com. A globalização da indiferença nos tirou a capacidade de chorar. A globalização da indiferença nos tirou a capacidade de chorar. A globalização da indiferença nos tirou a capacidade de chorar. A globalização da indiferença nos tirou a capacidade de chorar. A verdadeira 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 nos tirou a capacidade de chorar. Amém. Amém. O Deus que nos nutriu com um único pão e único cálice, suscita em nós um espírito novo de uma humana compreensão e de hospitalidade evangélica pelos nossos irmãos distantes da família e da pátria, e faz que um dia mereçamos de nos reencontrar todos juntos na Tua casa. Amém. E a benedicione de Dio Inipotente, Padre, Filho e Espírito Santo, descenda a sua de vós e com vós rimanga sempre. Amém. A Messa é finita. Andate em paz. E me damos graça a Dio. Recebemos a benção apostólica do Papa Francisco, ele que hoje quis recordar os seis anos de sua visita à ilha italiana de Lampedusa. Música 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 Amém. 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 E' l'anima, l'amore. In questa notte scura, nessuno lo ripara. Abbiamo fatto tardi, l'amore non si impara, l'amore non si impara. Amém.